Se a PC, o seu PC Game está aqui, links e Whatsapp na descrição. Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. Possível vazamento de GTA 6 está dando o que falar e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Então já vai deixando aquele seu like, compartilhe o vídeo com geral. Se você é novo no canal, está assistindo esse vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, se inscreve aí embaixo. E ativa o sininho para receber as notificações. Compartilhe esse vídeo com um amigo, aquele amigo que gosta muito de GTA e que com certeza vai querer saber sobre o GTA 6. E o conteúdo desse vídeo a gente vai falar muita coisa e vocês vão ficar de boca aberta. Assiste até o final para vocês entenderem, rapaziada. E comenta aí embaixo o que vocês acharam desse vazamento. Esse vazamento foi postado através de um usuário do site PestBeam na data do dia 3 de dezembro de 2018. Presta bem atenção nessa data, galera. E antes da gente iniciar aí o vazamento referente ao GTA 6, vou falar alguns outros vazamentos que ele postou na mesma página, no mesmo vazamento do GTA 6, referente ao PS5. Que vai bater praticamente tudo que ele falou, mano. Então vamos lá e vocês vão ver que realmente esse cara tem credibilidade. E no mesmo texto que ele vazou aí referente ao GTA 6, ele também vazou que a Sony iria anunciar o PS5 perto da E3. Ele também disse que a Sony não iria estar na E3 de 2019. Ele falou também que o PS5 seria backward compatible. Ou seja, você poderia jogar jogos no PS4 no PS5. E ele disse também que o PS5 ainda iria poder usar mídia física e que a resolução chegaria a 8K. E tudo isso se confirmou, rapaziada. Eu fiz um vídeo recentemente referente ao PS5. Se vocês quiserem conferir, entender melhor referente ao PS5, vou deixar um cardzinho aqui em cima pra vocês irem lá. Clica aí e confere esse vídeo que tá explicando certinho o que o PS5 vai proporcionar pra vocês, beleza? E nesse vídeo, galera, e no que também a Sony disse, tudo o que ele vazou aqui se confirmou, velho. A Sony realmente anunciou o PS5 aí perto da E3. A gente tá próximo aí da E3. E também anunciou que não vai estar na E3 pela primeira vez, cara. E a Sony também anunciou que a gente vai poder jogar jogos em mídia física no PS5 e que a resolução chegará aí a 8K, velho. Tudo, tudo se confirmou no que ele vazou nesse texto. Agora fala pra mim, galera, se ele tem credibilidade ou não no que ele vai falar agora referente ao GTA 6, velho. Bom, seguinte, ele disse que o GTA 6 será lançado junto ou perto do lançamento do PlayStation 5, cara. E que o GTA 6 será em Vice City e Liberty City, ou seja, Miami e Nova York. E galera, se formos aí analisar os vazamentos que ele fez referente ao PlayStation 5, e que tudo o que ele vazou se confirmou, velho, que eu realmente acredito nesse vazamento do GTA 6. E realmente acredito que vai ser lançado próximo aí ao lançamento do PlayStation 5. Galera, o link do vazamento eu vou deixar aí na descrição. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, não se esqueça do like, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo com geral. Se você for novo no canal, se inscreve no botãozinho vermelho aí embaixo e ativa o sininho pra receber as notificações. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Até o próximo, aquele abraço do monstrão, valeu, falou e fui! Tchau! Tchau! Tchau!